Entre os dias 12 e 18 de novembro, a primeira semana da temporada de verão em Santa Catarina registrou 81 afogamentos e 3 mortes, segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar. A maior parte das vítimas foi composta por homens com idade média de 28 anos. A semana coincidiu com o feriado prolongado da Proclamação da República, quando muitos catarinenses aproveitaram para visitar as praias, o que também resultou em um aumento no movimento das rodovias. Embora não tenham sido registradas mortes nas áreas monitoradas por guardas-vidas, três pessoas perderam a vida em locais sem a presença destes profissionais. Dois óbitos ocorreram em água salgada e um em água doce. As vítimas tinham em média 19 anos. Durante a temporada, 95 postos de guarda-vidas estão ativos durante a semana, número que sobe para 181 nos finais de semana de novembro e será ampliado até a alta temporada. As autoridades alertam para a segurança nas áreas sinalizadas com bandeira preta, onde os postos de guarda-vidas estão desativados e os banhistas devem evitar entrar na água.